Buracos negros são os objetos mais densos que existem, com uma força de gravidade tão poderosa que nem mesmo a luz consegue escapar. Como tal, não é nenhuma surpresa encontrar os maiores buracos negros no centro das galáxias, que foram alimentados por matéria através de bilhões de anos, aumentando continuamente a sua massa. O maior desses buracos negros supermassivos pode ter bilhões de vezes a massa do nosso Sol. No entanto, aqui há algo que talvez possa te surpreender. Você sabia que alguns dos buracos negros mais massivos que conhecemos são, na verdade, também os mais jovens? Quando olhamos para galáxias distantes, também estamos olhando para trás no tempo, e as galáxias, a bilhões de anos-luz de distância, geralmente têm os maiores buracos negros. Se o universo tem apenas 13.8 bilhões de anos de idade, e a luz leva bilhões de anos para chegar até nós, isso significa que a galáxia que estamos observando pode ter apenas alguns bilhões de anos de idade em nossa perspectiva, o que é muito jovem para uma galáxia. Então, por uma lógica, deveriam os buracos negros mais antigos serem mais massivos, visto que tiveram muito tempo extra para consumir matéria caindo neles? Então, o que está acontecendo? O maior buraco negro supermassivo que conhecemos é Tom 618, com uma massa incrível de 66 bilhões de anos de massas solares. Por si só, é comparável em massa a toda nossa galáxia Via Láctea. No entanto, Tom 618 está excepcionalmente distante de nós, e a sua luz leva 10.8 bilhões de anos para chegar até aqui, o que significa que o estamos observando como era a 10.8 bilhões de anos. Ou seja, sua idade máxima seria de 2.8 bilhões de anos. Em comparação, nossa galáxia Via Láctea tem aproximadamente 13.6 bilhões de anos, mas o buraco negro supermassivo encontrado no centro, chamado de Sagitário A Estrela, tem apenas 4 milhões de massas solares. O buraco negro supermassivo da galáxia de Andrômeda, embora maior, ainda tem apenas 200 milhões de massas solares. Um dos grandes fatores a considerar aqui é a dificuldade em detectar e medir buracos negros. Este ainda é um campo de pesquisa realmente novo, já que a tecnologia apenas nos permitiu começar a observar buracos negros nas últimas décadas. Mesmo assim, muitas vezes só podemos observar a área ao redor deles, pelo menos até o surgimento do Event Horizon Telescope. Mas mesmo sendo uma iniciativa combinada de vários telescópios, leva muito tempo para obter imagens de apenas um buraco negro. Então, o nosso conhecimento geral sobre buracos negros ainda é bastante limitado. Na realidade, a maioria dos buracos negros distantes que conhecemos só podem ser vistos porque são quasares. Tom 618 é um quasar. A matéria está fluindo para o disco de acreção no buraco negro a uma taxa incrível e, por causa disso, explodiu em um quasar. Os quasares só podem ser sustentados enquanto a matéria cair neles. Caso contrário, eles voltam a ser buracos negros. É difícil compreender totalmente a física do disco de acreção, mas acredita-se que o atrito aqui é tão grande que o disco de acreção de um quasar sozinho pode produzir milhares de vezes mais luz do que e galáxias inteiras combinadas. Tom 618 produz tanta luz quanto 140 trilhões de sóis, ofuscando completamente a galáxia em que reside, a tal ponto que não podemos nem mesmo vê-la de nossa perspectiva. No entanto, como os quasares são os objetos mais brilhantes que existem, eles podem ser vistos de muito longe. Portanto, uma razão para os maiores buracos negros estarem distantes é algo conhecido como viés de Malmquist. É aqui que objetos mais brilhantes mais distantes parecem mais abundantes, quando, na realidade, simplesmente não podemos ver os objetos mais escuros a essa distância, o que implica que pode haver um argumento de que os maiores buracos negros supermassivos estão realmente distribuídos de maneira bastante uniforme por todo o universo. Se uma galáxia tem um buraco negro muito grande, mas não é um quasar, isso significa que não o veremos depois de uma certa distância, porque uma galáxia é muito mais escura do que um quasar. Outra razão pela qual não vemos os maiores buracos negros perto de nós é devido à própria natureza do universo logo após o Big Bang. Como você deve saber, o universo está sempre se expandindo e durante o início do universo a matéria estava muito mais próxima. Quasares eram mais comuns naquela época porque eles precisavam de quantidades extremas de matéria caindo neles para emitir luz e havia muito mais gás durante os primeiros estágios do universo. Não apenas o universo se expandiu, mas com o tempo, o gás foi convertido em estrelas. Alguns dos maiores tipos de estrelas eventualmente se transformam em estrelas de nêutrons e buracos negros, o que significa que nunca podem ser reciclados de volta para o gás. Menos gás disponível significa que menos gás cairá em um buraco negro supermassivo. Uma das teorias para o destino do universo é na verdade baseada nisso, chamada de grande congelamento, onde, depois de alguns trilhões de anos, todo o gás do universo é eventualmente convertido em buracos negros. Mesmo agora, vemos algumas galáxias onde o seu gás foi completamente usado, o que significa que nenhuma nova estrela pode se formar. Elas são chamadas de galáxias elípticas. Galáxias espirais ainda têm estruturas de gás e poeira e, portanto, ainda podem produzir novas estrelas. É interessante que a maioria dos maiores buracos negros supermassivos parecem estar em galáxias elípticas, onde não há gás restante. O gás precisa perder momento angular para cair no buraco negro supermassivo central da galáxia. E se isso aconteceu, então o buraco negro supermassivo provavelmente será muito maior por causa de toda a matéria em queda. Com galáxias elípticas, isso já aconteceu, enquanto com galáxias espirais, isso não aconteceu na mesma medida. Um desses gatilhos para a perda de momento angular de gás poderia ser a influência gravitacional de galáxias próximas ou mesmo colisões com outras galáxias. Além disso, há menos gás disponível no universo agora do que havia durante o início do universo. Então, o crescimento do buraco negro provavelmente ocorreu rapidamente naquela época, mas desacelerou agora. Pode ser por essa razão que não vemos quasares a 500 milhões de anos-luz de nós. À medida que o universo envelhece e as coisas se tornam menos caóticas e mais espalhadas, o número de quasares ativos diminui. Ou seja, os únicos quasares que vemos, alguns dos quais são os maiores buracos negros que conhecemos, são os que aconteceram há muito tempo. Então, por que os maiores buracos negros supermassivos costumam ser os mais jovens? Bem, embora possa parecer assim, pode não ser realmente o caso. Podemos medir com as áreas brilhantes distantes, simplesmente porque podemos vê-los. Buracos negros mais antigos e próximos também podem ser grandes, mas por causa do viés de Malmquist, não os encontramos ainda. Conforme os estudos continuam e a tecnologia melhora, teremos uma imagem muito mais completa do universo ao nosso redor. Então é isso. Onde estão os buracos negros? Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder atualizações de vídeos novos. Quero saber mais sobre buracos negros e como fomos capazes de registrar a primeira fotografia? Clique aqui na direita da tela para conferir o vídeo que produzimos sobre a iniciativa chamada Event Horizon Telescope. Quer estar por dentro das novidades em astronomia? Conheça o projeto Giro Astronômico com lives todos os domingos com notícias, dicas de eventos e conteúdos e também convidados muito especiais. Um grande abraço para todos os queridos amigos, membros e apoiadores que todos os meses vêm ajudando o projeto Awesome Brasil a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.